Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou estar fazendo para vocês uma combinação de três frequências para auxiliar na descalcificação da glândula pineal. Então, vem comigo! Antes de começar o vídeo, deixa eu só dar um recadinho rápido. É um vídeo que vai ter três frequências combinadas. O ideal é que você escute no mínimo 20 minutos por dia, para auxiliar na questão da descalcificação da glândula pineal e auxilia também com outras funções. Aqui na descrição do vídeo, eu vou estar colocando para vocês a descrição de cada frequência que eu vou estar utilizando. Vão ser três, tá bom? E o que elas fazem? É... 20 minutos diariamente. Esse vídeo vai estar na playlist Ferramentas de Cura, onde já tem as ervas dos orixás, já tem os cristais, já tem outras frequências para auxiliar a equilibrar e ativar os chakras, tá bom? E eu falei que eu ia montar uma playlist de oração. Não, eu vou colocar as orações aqui também na playlist Ferramentas de Cura, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e leiam a descrição desse vídeo, beleza? E se você gosta do que é feito aqui, seja um membro do canal. Se não for desequilibrar você, toda ajuda é bem-vinda e necessária. Vamos para o vídeo. E aí 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 E aí